olhem só galera eu vou fazer mais uma caneta pirográfica dessa vez eu vou usar como base do corpo da caneta esse cabinho aqui ó que era de um ferro de soldar e olha isso aqui ó ferro para soldar fio né solda estranho né como ele queimou essa parte aqui né ou desse aqui aí eu peguei e vou reaproveitar esse cabinho aqui ó para fazer o corpo da caneta o que que eu vou fazer aqui o que eu fiz que eu peguei esse essa plaquinha de finolítio né eu compro essas plaquinhas pela internet para fazer o circuito impresso de fazer os meus meus potenciômetro aqui então eu peguei um pedacinho né cortei um pedacinho aqui quadrado né tirei o cobre todinho né aí eu fiz a base aqui ó marquei a parte redonda aqui depois né rebaixei todinho é lixei até ficar redondo aqui ó aí eu furei uns buraquinhos com a micro retífica aqui meio separado para poder colocar os parafusos aqui ó você vê que ficou aqui ó o encaixe certinho para eu poder fazer a minha caneta eu vou usar esse parafusos aqui ó e eu vou usar tipo esse parafusos aqui ó e aí eu vou primeiro para poder fazer ali ó não pega esse fio aqui eu descasquei aqui as duas pontas né e vou fazer um tipo uma abraçadeirinha para poder abraçar o fio abraçar o parafuso aqui para nós fazer a basezinha da conectar a caneta ó ó vai ficar dessa forma aqui ó vou só tirar o um pouco aqui do aí para fixar aqui o nosso parafuso aqui vou colocar um pouco de solda aqui ó ok aí a mesma coisa vou fazer com o outro também ó abrir aqui metade para uma e metade para o outro ó eu vou cortar um pedacinho de cada lado e chegar ele tipo um pedacinho da mesma forma vou colocar um pouco de solda e aí e aí e aí ok fazendo assim tá pronto essa primeira parte Ok galera Olha só Aqui é a base Para nós Fazer para a caneta Para fixar a ponteira da caneta Agora eu vou Colocar aqui primeiro Umas porcas A gente não vai precisar Arruelas Porque A arruela vai expandir Vai ficar bem perto um do outro Aí se colocar a arruela E vão topar na outra E não pode né Se não dá cor circuito Então eu vou apertar aqui bem Tanto um como o outro Vou apertar o máximo que puder Para ficar mais aperta ainda Eu vou fixar aqui com o Parafuso Com o arrucate E apertar com o outro Deixa eu ver que forma que seria Para apertar Só para cá Ok Está bem apertado agora Agora é a hora É a hora de nós colocar A nossa Rodeirinha de finolite Para fazer a separação Colocar os outros porquinhos Do outro lado Espera aí Fazer uma perda As porcas Apertar bem Para ficar bem fixo Apertei os dois lados Ficou bem firme Os dois Agora Vou fazer o primeiro teste Vamos pegar e passar o fio Antes de fazer As porcas As porcas As porcas As porcas Dessa forma Aqui Vamos ver Como é que vai ficar Aqui Já está quase Do jeito Tá galera Da hora Vai ficar Mas ainda vou Colocar umas coisas Aqui ainda É Colocar uns conectores Aqui Tem de cobre Tem de ferro Eu acho Eu gosto de usar mais Esses de ferro Aqui Que são mais É mais duro Ele aguenta mais Pressão A pessoa pode apertar Bem o parafuso Ele não quebra Esses de cobre Geralmente Se apertar com muita força Eles racham Ele quebra Não aguenta muito Então eu uso mais Esses aqui De cobre Que é de ferro Latão Acho que é isso Abre eles aqui Isso Vou medir aqui Mais ou menos Até o meio Aqui Vou medir aqui Aí eu já aperto Aí o outro Eu faço Só tirar por ele Boto Igualzinho Faço a mesma distância Aí eu faço O aperto Do parafuso Vê se está tudo A distância Só Alinho ele Tem pessoas Que gostam de fazer Com esse parafuso Aberto Para um lado Para um lado Para o outro Eu gosto de botar Assim Tudo em uma posição Só Para um lado Para mim É melhor Qualquer forma Você colocar E dá certo Mas eu gosto De colocar assim Bota Apertei bem Agora eu vou só dar Colocar uns fiozinhos Fim aqui Porque eu quero Colocar um led Nessa caneta Como todas Minhas canetas Eu gosto de colocar Led Então eu vou Colocar nessa aqui Também Só pegar um led Aqui Vou usar Esse led Aqui Led De alto Brilho Esse led Aqui É de 3V Tá Suporta Até 4V Ok Então eu vou usar Um deles Aqui na caneta Eu vou Soldar ele aqui Já dou esse fio fininho Já dou esse fio fininho Agora eu vou colocar Um pouquinho de solda Em cada pino Do led Pinho de solda No led E pininho de solda Também No fio Ok Ok Agora eu vou soldar O fio no led Aqui eu não preciso Galera Eu não preciso Identificar Quem é negativo Positivo Aqui do led Porque ele funciona Em corrente alternada O pirógrafo Entra corrente alternada E sai corrente alternada Então eu não preciso Distinguir Quem é negativo E positivo Aqui Qualquer lado Que colocar Ele vai funcionar Perfeitamente Ok Eu subi Agora eu vou Só dar outra ponta Na caneta Deixa eu colocar Vou colocar Um pontinho De solda Também Aqui na pontinha Dele Aí Aí vou soldar Só dessa forma Aqui Como eu falei Não precisa Escolher O lado certo Certinho Aqui Soldado Dessa forma Agora eu tenho Que virar Um pouco Nesse grau Aqui Vai ficar Mais ou menos Assim Nessa posição Eu tenho Que encaixar Nesse buraquinho Aqui Esse buraquinho Nesse cabinho Aqui Ele era O lugar Do parafuso Que segurava O ferro Aqui Então no lugar Dele Eu vou adaptar O LED Tudo A gente tem Que usar A criatividade Tentar usar Aqui Para Colocar Ele Isso Aliás Ele não saiu Para dentro Não escapou Para dentro Dessa forma Aqui Agora É só encaixar Olha aí Galera Agora eu vou Colocar A ponteira Olha só Galera Eu vou Fazer Aqui A ponteira Agora Eu uso Resistente Chovelo Eletro Tá Eu escolho Essa mais Grossa Aqui Esse aroma Aqui Ele é Bem Grosso Tá Já cortei Um pedacinho Aqui Né Não sei Mais ou menos O tamanho Do dedo Aqui Entorta Ele ao Meio Se passar Alguma coisinha Do outro Botei Só a parte Aqui Vai ficar Tudo Certinho Ok Agora Vamos encaixar Na nossa caneta Né Só colocar Aqui Aperto Bem Importante Apertar Bem O conector Tá Galera Quando Escapulir Corrente Olha só Nossa caneta Tá Praticamente Terminada Ó 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 Aí Depois Eu vou Só passar Um Negocinho Aqui Pra tirar Esse Esse Branqueado Dela Picar O Verde Bem Bacana Né Pode Pintar Também Se a Pessoa Quiser Né Ó Agora Eu vou Fazer o Preparo Colocar Lá No Pirola Agora Galera Vou Dar um Ponto De Sol Aqui Ó Pra Poder Fixar Não Voltar O Nozinho Dos Fio Ó 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 Pronto Agora Vamos testar Né Nossa Caneta E aí Galera Eu vou Fazer o teste Né Da nossa caneta Um pirógrafo Do sorteio Olha só Fazer o teste Dessa caneta Que nós acabamos De fazer Né Nada melhor Como testar No pirógrafo Que eu vou Sortear Para os inscritos Do meu canal Né Olha só Esse aqui é o pirógrafo Profissional Eu fiz Eu fiz Especialmente Para os inscritos Aqui do meu canal Galera Ó É uma caixinha Feita um baú Ó Vou colocar a chave Né Tem Cury Fazer o resfriamento Transformador Pode ser Automático Pode ser Manual É É Bivolt Né Chaveado Você pode botar Vá 110 220 Como a tensão Da minha cidade Aqui É 110 Eu botava 110 Aqui Né A entrada Da energia Olha só E abrir Aqui Tá aqui Ó O design Do bichinho Show Né Regulador De tensão Né Controlador Eletrônico Tá Liga Desliga Né Aqui Você vai ter A opção De trocar A caneta Se quiser Né Eu coloquei Essas porcas Um borboleta Pra você Tirar o fio E colocar Quando você quiser Botão Manual Automático Que liga E desliga A ventoinha Tá Se você quiser Botar Manual Né Ele Ele liga Né Na minha hora Que você ligou E se quiser Botar Automático Ele só vai ligar Se casa Fonte Lá Esquentar A fonte Esquentando Chegar A um determinado Grau Ela aciona Automaticamente Essa ventoinha E ele vai Começar A fazer O resfriamento Do transformador Tá galera Então É dessa forma Que tá Esse pirógrafo Aqui Eu vou fazer O teste Da caneta Que nós acabamos De fazer Vou tirar Aqui a porta As porta As porta Ó Ó Já fiz Escavinho Que a gente botar E tirar Quando quiser Ó Você vai colocar Aqui ó Pronto Colocou Os dois fios Da caneta Pôs a porta Sozinha O lugar De novo Deixa eu fazer O que eu aperto Aqui E é só você apertar Ó Né É bem fácil E prático Ok Vou fazer Que é o cabo Que vai com ele Vou ligar aqui agora Liguei Verifiquei Que tá na tensão 110 Porque é a tensão Da minha cidade Vou colocar Na tomada Aqui agora Né Verifiquei Que tá Desligado Tá tudo Desligado Tá ok Põe na tomada Né Tá aqui O fio ligado Do pirografo Como vocês podem ver Vou Ligar aqui Ó Vê que o botãozinho Acende Na hora que eu ligue Ou desligo Desligou A luzinha apaga Ligou O botãozinho Acende Indicando que tá ligado Então é só Eu controlar Por aqui Ó Já afumaçou E já encandesceu Ó Bem rápido Bem prático Bacaninha demais Ó a potência Dessa ponteira Bem acesa Ah Eu mostrei aqui O LED Aqui ó Você viu O LED E a ponteira E a ponteira Conforme eu regulo A potência Ó Ele abaixa E diminui Ó Ó Ele baixa Indicando que tá baixando a potência Né E aumenta o brilho Indicando que eu tô aumentando a potência Da ponteira Então você controla Então você controla Você consegue controlar Aqui de acordo Com a temperatura Que você queira Né Pra poder você fazer Os seus desenhos Ó A pegada ficou bem bacaninha Né Então Tá de mau jeito Aqui Deixa eu botar o fio pra ali Não sou muito prático Em escrever Olha só Então posso deixar ele mais potente Ainda E a ponteira Vamos ver A potência De ali ó Tá vendo aí Tá vendo aí galera Show de bola Aprovado ou não aprovado galera Tá aí nossa canetinha Tá Esse aqui é o pirova que eu vou sortear Pra vocês inscritos do canal Essa não é a caneta desse pirova Eu tô fazendo dele ainda Esse aqui eu só queria mostrar pra vocês como fazer ela Né Então eu espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa aqui o like maroto Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito Compartilha nas suas redes sociais E ativa o sino das notificações Pra que vocês sejam notificados toda vez que eu postar vídeo novo Beleza galera Até o próximo Fui E aí E aí E aí E aí